Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? O vídeo de hoje vai ser um vídeo bastante diferente Vou mostrar pra vocês os ônibus dos cantores de Arrocha e um de Piseiro, é vaquejado, algo do tipo Vou mostrar tudo isso e um pouco mais pra vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Música Rapaziada, lembrando a todos vocês que aqui no canal eu fiz alguns cortes da entrevista que eu fiz com o Léo Dumont, vocalista da banda Lambaçaia Caso algum de vocês não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima no card e também vou deixar o link na descrição E como eu falei no início, neste vídeo eu vou mostrar pra vocês os novos ônibus aí dos cantores de Arrocha E o primeiro ônibus que eu vou mostrar aqui pra vocês é de uma banda de Arrocha que na minha concepção É uma das maiores revelações do gênero no ano de 2020 Que é o ônibus da banda Toque 10 Milcinho aí deixou o ônibus lá em suas redes sociais e eu vou mostrar aqui pra vocês, vamos ver Música Pois é rapaziada, como vocês viram aí esse ônibus da banda Toque 10 está super top Pra Milcinho é um cara que vem batalhando há vários tempos aí Isso aí é uma grande vitória pra ele e assim, só tenho a desejar a ele muitos parabéns aí Que ele consiga fazer muito e muito sucesso Lembrando a todos vocês que breve e breve aí tem a história da banda Toque 10 Vocês que estavam me pedindo aqui constantemente Então se inscreve logo aí no canal e ative as notificações pra você não perder essa história Porque qualquer hora aí eu vou estar soltando ela aqui no canal Falta sim só alguns ajustes Mas enfim, o outro ônibus que eu vou mostrar aqui pra vocês é o ônibus de Thierry Thierry aí usou suas redes sociais também, mais que precisamente seus stories do Instagram Pra mostrar aí o seu novo ônibus aí que vai acompanhar ele aí em todo o Brasil Porque o homem está estourado demais Vamos ver a foto desse ônibus dele Música E o outro ônibus que eu vou mostrar aqui pra vocês é o ônibus de Tarsísio do Acordeon Tarsísio aí que está estourado praticamente em todo o Brasil Cara, esse cara canta demais E eu sou muito fã desse gordinho Então vamos ver aí o ônibus dele Música Pois é, rapaziada Como vocês perceberam aí o ônibus de Tarsísio está super top, cara Super top mesmo Mas deixe aqui nos comentários Qual dos três ônibus você achou mais bonito Cara, porque os três assim estão super top Agora Tarsísio do Acordeon O cara está demais, hein Essa música aí que ele está trabalhando esses tempos Agora você tem meu WhatsApp Nossa, essa música é muito top Essa música você tem meu WhatsApp Até agora ninguém sabe de quem é Mas logo logo vou estar trazendo um vídeo aqui pra vocês, tá Não fala pra ninguém Mas breve, breve tem vídeo sobre essa música aí Tamo junto, rapaziada Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui E eu espero vocês no próximo Um abraço e é nóis